Vamos ver... Ai... Alô, 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 alô... Já tá transmitindo... Vamos ver... Vamos ver... Transmissão... Vamos lá... Não, tá bom... Alô, alô, alô... Alô, alô, pessoal... Vamos lá... Entrando aqui no webinário pra gente poder ficar com... Com todo mundo junto aqui... Sem ninguém perder... É... A entrada, então, nesse final... Do primeiro Enaban... Vamos ver se já tá tudo certo aqui... Já tá no ar... Aí vamos entrar... Aí... Já estamos no ar... Pra quem quiser o link do webinário... Vou deixar no Facebook... Vamos lá... Já... Estamos... Transmitindo... Pelo Facebook... E vamos começar aqui pelo webinário... Então... Quem tá chegando agora... Pode entrar ou num... Ou no outro... Tá... Vamos lá... Vamos lá... Vou pegar o link aqui pra convidar todo mundo... Vamos lá... Tem uns perdidos aí... Vou colocar aqui na... No Facebook também... Vamos lá... Boa noite... Boa noite... Boa noite Álvaro... Boa noite Moema... Quem quiser ir no webinário... O link tá aqui... Beleza? Aí... Estamos online... Vamos deixar o pessoal ir chegando... Vamos ver aqui no Facebook... Vou ficar nos comentários aqui do Facebook... Pra poder atualizar... É... Tudo aqui direitinho... Fala Jorge... Fala Álvaro... Vamos tentar posicionar... Melhor essa câmera aqui... E ir pegando essa outra aqui... Pegar o bandolinho ali... A gente pode tocar um pouquinho também... Já que disseram que... Vocês elogiaram quem tava com o bandolinho na mão... Então vou ficar com o bandolinho na mão... Então pra ser... Elogiado também... Já que vocês gostam quando a gente... Tá com o instrumento... Vamos ver aqui... Se eu consigo enxergar todo mundo... Boa noite Jorge... Boa noite Álvaro... Boa noite Vitor... Celso... Boa noite Ivonize... Regis... Chegando de novo... Boa noite Everaldo... Boa noite Ricardo... Pedro... Vamos ver aqui no Facebook... Agora eu vou ter que me virar nos 30 gente... Facebook... Webinário... Bandolinho... Fala Janderson... Fala Jefferson... Já dá uma dupla sertaneja aí... Os dois... Fala Álvaro Gil... Gustavo Barreto... Marcelo Trifim... Aí... Jefferson Fagundes... Aí sim... Mércia Dias... Bem-vinda... Meu bandolinho tá aqui... Gente... É um bandolinho do Regis Bonilla... Que vocês acabaram de... Ver a entrevista dele... Com tarraxas do Vitor Scatena... Vocês podem ver aí... Ó... Tem a minha... Bandeirinha do Rio Grande do Sul aqui... Que é ó... Personalização... Ó... O Cetro... Bonitão... Com o Maple... Que é bem diferente né... É um instrumento fantástico... Quem for chegando no Facebook... Vai dando um curtir... É... Pra gente poder... Espalhar esse vídeo aí... Pro máximo de pessoas possíveis... E quem for chegando aqui no... No webinário... Vai dando também... Um salve aqui... Pra gente saber quem que tá online... Quem que não tá... É... E se eu posicionar ela assim... Eu fico... Contra o... Reflexo aí... Então vou procurar... Posicionar melhor aqui... Pra... Ver todo mundo... E todo mundo me vê direitinho... É... E deixar a câmera aqui... Num plano que eu possa enxergar também... Como que eu tô... Posicionado aqui... Porque senão... Fica... Fico meio perdido... Vou botar isso aqui pra cá... Bora o bagulho... O troço deu louco aqui... Beleza... Então vamos ver no chat aqui... É isso aí... Vão dizendo se vocês estão me vendo... Estão me ouvindo... É... Lindo o bandolim mesmo... Boa noite Omar... É isso aí... Quem é Rafael Ferrari... É isso aí Omar... É... Vamos ver aqui... Não funcionou direito... Aí... Tá... Show de bola... Vamos ver as primeiras perguntas aqui... Jorge Cardoso... O Anaban será no RS... Com churrasco... Com bandolimístico... E tudo mais... É... Pode ser... Eu não diria não... Fiquei meio triste no final da entrevista do Reis... Quando ele disse que era... Tudo mentira... Eu tava acreditando em tudo... É isso aí... De Ilson... Boa noite... Robson... Celso... Bom... É... Acho que já dá pra gente... Ir começando... Pra gente não... Também não se estender tanto... Boa noite... Anderson Rocha... Chegando aqui no Facebook... Estou acompanhando em duas fontes diferentes aqui... É... Primeiro lugar... Gente... Vocês estão me vendo bem... E ouvindo bem... É... Deixa eu aproximar o microfone aqui... Pra não ficar tanto eco... Carlos Dantas... Ah... Vamos dar uma canjinha de leve aqui... Pra gente não perder o costume... É... Vamos ver quem mais tá chegando aí... Esperar o pessoal embarcar... A nossa nave... De Ilson... Mário... Bem-vindos... No Facebook aqui... O Cleberson... Vou tocar... Beleza... Tem vários pedidos aí... Só o pedido pra... 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 Pra tocar um pouco... É... Mike Gonçalves dando feedback aqui... Que tá bom o som... Obrigado Mike... É... É... O Orlando Júnior... Boa noite Rafael... Amanhã é meu aniversário... Se você... Quiser... Me dá esse bandolinho de presente... Eu aceito, viu... É... Valeu Mike... Valeu Orlando... É... Vai ficar pro próximo ano... Quem sabe... Imagem e voz ok... Valeu Ivoniz... Valeu Douglas... Boa noite... Quem mais chegou no webinário... Jorge Cardoso... Celso... Regis... Travou ou não... Aqui tá... Aqui tá beleza... Tenta... Um botãozinho que tem no pé da página... Reconectar... Regis... Vamos dando um retorno aí gente... Que eu tô acompanhando aqui... Em... 200 lugares ao mesmo tempo... Se eu perder algum comentário... Alguma coisa... Vocês... Tenham paciência comigo... Vou começar tocando um pouquinho então... Uma música minha... Vamos ver... Tenta... 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 Tchau, tchau. 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 Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Vamos ver os comentários aí. O Omar fez essa pergunta e o Celso também. Tá, vamos lá, gente. Bom, acho que já chegou um pessoal aqui no webinário. Obrigado, Alberto. Daniel, Missa. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho quem é o Rafael Ferrari, né? O Rafael Ferrari é um músico gaúcho. Começou tocando cavaquinho aos 20 anos. Depois, um ano e meio, descobriu o Bandolim e começou a tocar Choros, Valdir Azevedo, Jacó, aquela coisa. Conheci um cara que tinha muitos discos do Jacó, mas ele deixava ouvir quando ia lá na sala dele, mas não emprestava. Então, eu acabei indo lá fazer aula com ele pra poder ouvir e aprender aquelas músicas. E aí, um dia eu tava arrumando o quarto em casa e ouvi um disco do Hamilton de Holanda na rádio, que era o disco A Velha Cara do Velho Choro. E eu parei tudo que eu tava fazendo e fiquei ouvindo até o final, ouvi a entrevista e fiquei espantado. Eu pensava que o Bandolim só se podia tocar como a gente, como ouvia o Jacó, o Luperes, que era fantástico, mas de uma outra forma, né? Então, eu pensei que só se podia tocar Bandolim daquele jeito. Eu tinha essa ideia, né? Que o Bandolim era só aquela coisa do Choro e tal. E aí, eu vi que dava pra tocar coisas diferentes, além do Choro, música brasileira de outros gêneros, música de barra, bossa nova, samba e barroso. E, principalmente, com uma pegada diferente do que tinha o Jacó. Não é que eu não goste do Jacó, mas é que aquilo em especial me encantou. O jeito do Hamilton tocar, aquela coisa vivaz, assim, é diferente. E o que impacta a gente é diferente em cada pessoa. Umas pessoas gostam de uma coisa mais tranquila, outras gostam de uma coisa mais agitada, enfim. Eu sei que aquele estilo de tocar me impressionou, me bateu, assim, uma coisa bacana. E eu disse assim, obrigado, obrigado, Cavaquinho, valeu. De hoje em diante, eu vou tocar Bandolim. E aí, eu passei a estudar Bandolim. Assim, digamos, full time, né? Me dediquei a me dedicar ao Bandolim. Eu comecei a tocar, então, no ano 2000. E, em 2002, eu formei um grupo chamado Camerata Brasileira. Que era uma dissidência já, uma evolução de um grupo que a gente tinha lá, só com um gurizado, assim, que chamava Chorando Cedo. Que era um grupo que a gente até foi apelidado de Chorando Cedo, porque a gente fazia várias entradas no programa de TV, assim, que era, tipo, seis da manhã. Então, ficou que era chorando cedo, porque era todo mundo novo, e também por causa dessa piada, porque a gente aparecia sempre nesse programa, né? E aí, veio a Camerata Brasileira, que, na verdade, um pouquinho antes, eu juntei uma turma de cinco músicos pra gente tocar o arranjo do regional, da Camerata Carioca, né? Pra suíte Retratos. A gente começou a ensaiar, e aí não deu certo, um músico desistiu, o outro saiu, não sei o quê, né? E aí a gente evoluiu pro grupo que primeiro se chamou Camerata Alma Brasileira, depois tinha um grupo em Minas Gerais, se não me engano, que se chama Alma Brasileira Trio, e eles pediram pra gente trocar o nome do grupo, e a gente colocou só Camerata Brasileira, né? Vendeu a Alma. E com esse grupo, então começou em 2002, em 2004, a gente gravou o primeiro disco, que é um disco que chama Deixa Assim, que é um disco com formação regional, mas com uma ideia camerística aos modos da Camerata Carioca. Essa era a nossa ideia, né? Tocar e criar arranjos nesse formato. E esse grupo era formado por mim, no Bandolim, pelo Moisés Lopes, no violão de seis cordas. A princípio, era o Luiz Barcelos, com 13 anos, no violão de sete cordas, o Rafael Malmite, no cavaquinho. Aí depois, inverteu. O Rafael Malmite foi pro violão de sete cordas, sem saber tocar violão direito. O Luizinho foi pro cavaquinho. O primeiro percussionista pandeirista que tocou com a gente foi o Sidney Lentino, pai do Henry Lentino, bandolinista, gaúcho também, que morou no Rio e tal. E depois do Sidney veio o Anderson Balbueno, que é um grande fera também. Na época, a gente tudo começou a tocar junto. O Luiz Barcelos, eu convidei, tinha 13 anos pra tocar. Convidei ele com 13 anos pra tocar no grupo. E a gente, então, gravou esse primeiro disco com essa formação. Eu de bandolim, o Luiz Barcelos de cavaquinho, o Rafael Malmite no sete cordas, o Moisés Lopes no violão de seis, e o Anderson Balbueno no pandeiro. Aí gravamos o disco, deixa assim. Em 2005, o Anderson, o Malmite e o Luiz Barcelos foram morar no Rio de Janeiro. Ficamos eu e o Moisés. Reformulamos o grupo. E o grupo virou um quarteto, daí com bateria e saxofone. Bandolim, bateria, saxofone e violão. Meio inusitado, assim e tal. Em 2007, a gente foi... Em 2006, a gente foi pra Pernambuco tocar no Carnaval, lá no Recife. E aí conhecemos uma turma lá. Conheci o Marcos Cesar, o Beto Bandolim, o Rafael Marques. Quem mais que eu conheci lá? Conheci a Maíra Macedo, a Moema Macedo, que estão aí com a gente. Foi fantástico ter conhecido essa turma. E mais uma galera, o Maestro Ademir Araújo, da Orquestra Popular do Recife. O querido Maestro Formiga. E aí a gente conectou com essas pessoas. O Rodrigo Samico também, violonista. A gente conheceu uma turma da pesada lá. O João Paulo Albertinho, o Pepe. Enfim, uma galera. E a gente conectou com essa turma. Com aquele ambiente musical do Recife. E a gente acabou voltando depois, uns seis meses depois, pra gravar um disco lá. E tive a honra de escrever uns arranjos. Tinha umas músicas minhas, tinha Bada em Pau, enfim. A gente gravou um disco lá muito bonito, que chama Noves Fora, que é o nome de uma música minha. E a gente gravou com participações do Marco César, do Beto e do Bandolim. Da Maíra e da Moema Macedo, tocando alfaias e percussão e cantando com a gente numa música que era o Maracatu. A Orquestra Popular do Recife gravou com a gente. Enfim, a gente... Isso já era 2006, né? Eu comecei a tocar em 2000. Em 2006, a gente está aguardando o segundo disco. Em 2007, eu viajei pra Cuba. A gente ficou 15 dias lá, fizemos seis shows. Conheci uma galera fantástica lá também. Foi uma experiência bacana. Voltando, então, 2009, eu comecei com a ideia do Bandolim Campeiro pesquisar e a ouvir e entrar mais no mundo da música regional gaúcha. E conhecer mesmo, assim, pra ver se dava pra tocar essas coisas, né? Não só isso, outros ritmos gaúchos. A Chacareira, o Vaneirão, a Polca, né? Chacareira, o Tchamamé. Até compus um Tchamamé depois, né? Que é o Tchamamé, a ostentação, gravei no meu disco. Tchamamé, a ostentação, gravei no meu disco. Tchamamé, a ostentação, gravei no meu disco. Então, comecei a pesquisar e a ver se funcionava e a ver se funcionava compor chamamé, milonga, tocar também essas coisas, músicas conhecidas. Música Música Né? Tocar essas coisas, tchauabé, valeirão e tudo mais. E em 2010 eu gravei o último disco com a Camerata Brasileira, que foi um disco que a gente fez uma turnê pelo Brasil, com outras duas bandas gaúchas, uma de música mais regional gaúcha, que é o Quarteto, e a outra que é a Pata de Elefante, que é uma banda de rock, é um trio da pesada. A gente viajou pelo Brasil e na volta a gente fez um disco ao vivo lá em Porto Alegre e foram gravadas três músicas minhas, com uma formação que já incluía bateria, baixo elétrico, saxofone, guitarra elétrica, bandolim e umas outras parafernálias lá, telefone celular e não sei o quê. Tinha umas outras coisas malucas que a gente fazia nesse grupo. Então em 2010 eu saí da Camerata Brasileira, abandonei o trabalho e fui me dedicar exclusivamente ao Bandolim Campeiro, já com a ideia de gravar um disco, mas ainda incubando, pesquisando e tudo mais. Em 2013, já depois de muito tempo assim, inquieto lá em Porto Alegre, eu comecei a pensar mais sério em sair de lá e ir para onde que eu iria, se eu iria para fora do Brasil e... A Wells está perguntando se eu toco um bugio. Eu não vou me lembrar, mas eu transcrevi várias músicas do Albino Manique, dentre elas um bugio, mas agora eu não vou lembrar sinceramente, porque faz um tempão que eu não toco e o Albino Manique é um grande acordeonista, fera e dá pesada e difícil tocar as músicas dele. É difícil mesmo tocar as músicas do Albino Manique. Mas eu prometo que eu faça um vídeo na sequência e aí eu prometo gravar um bugio aí, bem gaúcho. E aí, eu comecei a pensar em 2014, então com o impulso de alguns amigos aí, eu acabei chegando em São Paulo, acabei chegando em São Paulo e mudei então para São Paulo, a família ficou em Porto Alegre e fui atrás de expandir um pouco mais a minha carreira como músico. Eu sempre compus, sempre toquei bandolim, sempre dei aulas e tudo mais, e a ideia era expandir. E hoje, eu me mudei, fiquei em São Paulo, mudei um pouco lá dentro, conheci um monte de gente, toquei com um monte de gente, foi super bacana e em 2014, logo que eu cheguei em São Paulo, fui convidado para fazer um... tocar num festival em Paris, que é na França, num festival que se chama Festival do Rio Grande do Sul em Paris. E aí, acabei indo no final do ano, lancei meu disco lá, gravei o disco Bandolim Campeiro nessa época em São Paulo, logo que eu cheguei. e produzi a turnê também, fiz 16 concertos lá em Paris, conheci muita gente bacana e ensinei música para a galera lá. E fui ao festival Mandolines de Lunel, festival lá no sul da França, super festival importante, festival de música, que eu fiquei muito feliz de ter podido participar. E ensinei, levei a música gaúcha, toquei no meu concerto e ensinei para o pessoal a tocar milonga, vaneirão e tchauamé. Então, isso que foi o mais legal. Levei a cultura gaúcha e o meu trabalho para o outro lado do mundo. Foi muito bacana. E antes de eu viajar, eu viajei no dia 7 de outubro de 2014 para a Europa pela primeira vez, no dia 2 eu fiz um show muito bacana lá em Porto Alegre com o Hamilton de Holanda. Ele foi convidado nosso do projeto Unimusica, onde a gente tocou músicas do Otávio Dutra, que, para quem não conhece, é o bandolinista do Terror dos Facões, um grupo famoso, que tocava também o flautista Dante Santoro, lá de Porto Alegre, que era um grupo de exímios músicos. O Otávio Dutra era um violonista e bandolinista e compositor e também professor virtuoso dos instrumentos. E nós fizemos um show lá, homenageando ele, tocando só músicas dele, onde o Hamilton era o convidado especial. Então eu tive a honra e o privilégio de tocar com o cara que é o meu ídolo do bandolin, que eu já conheço desde 2004 e que pude ter a sorte de tocar com ele. É uma figura fantástica. E aí, em maio desse ano, me mudei para Atibaia, interior de São Paulo. Estou aqui pertinho de São Paulo, no meio do caminho entre o Regi Bonilha, lá em Jacarei e São Paulo. E estou quieto aqui no meio das montanhas, no meio da natureza, aprontando essas coisas aí. E nos últimos dois ou três anos, eu venho estudando e pesquisando bastante de como ampliar a minha vivência musical e como atingir mais pessoas através da internet. Eu fui um dos primeiros músicos brasileiros a oferecer aulas de música pela internet. Desde 2008, eu dou aulas por Skype, aulas individuais. Mas assim, eu queria levar isso para mais pessoas. Então, eu acabei entrando de cabeça nessa coisa de estudar mesmo as ferramentas e como falar com as pessoas e como chegar nas pessoas através da internet para poder expandir, levar conhecimento e levar a minha música também para o máximo de pessoas. E daí, esse ano, depois de dois anos e meio, mais ou menos, estudando bastante, eu comecei a botar em prática essas coisas que eu venho estudando e criei o grupo, a página fanpage Tocando Bandolim no Facebook. Para quem está no Facebook aqui, estou transmitindo na página. Então, essa página é exclusivamente dedicada ao Bandolim. Tem conteúdos diários na página e a ideia é levar mais informação, curiosidades, algumas coisas divertidas também para as pessoas que gostam do Bandolim, que querem ter um norte, alguma coisa como aprender e tudo mais. Criei um grupo dedicado a quem quer aprender Bandolim e trocar informação, que é um grupo que eu administro dentro do Facebook também, que é o grupo Bandolim Brasileiro. Tem vários grupos, mas esse que eu fiz é o grupo Bandolim Brasileiro. Nós já estamos com quase, mais de 700 e tantos, indo para quase 800 pessoas. Então, em dois meses, está bem legal. As pessoas estão chegando, estão encontrando. Eu fico muito feliz de estar trocando experiências lá. E também criei um blog que eu escrevo semanalmente. Essa semana, o Enabam me pegou pelo pescoço, mas eu escrevo semanalmente, essa é a ideia, sobre Bandolim, que é tocandobandolim.com.br. Então, basicamente, essa é a minha carreira. Continuo, tenho o meu site, bandolimcampero.com.br. E lá tem as coisas do meu trabalho artístico, fotos, áudio do disco, informações sobre a minha carreira. E, paralelamente, eu tenho tocado esse projeto online, pelo qual a gente está se encontrando aqui. Falando um pouquinho agora do Enabam, né? Hoje, quem está chegando aí e ainda não viu as outras entrevistas ou não sabe direito o que é. O Enabam é o Encontro Nacional de Bandolinistas, que hoje eu olhei no celular aqui para ver quando que começou essa história. Então, hoje a gente está encerrando um ciclo muito bacana, muito bonito, e eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo, por terem participado, porque também, se a gente não tem vocês aí dando opinião, perguntando, participando, compartilhando, curtindo, comentando, não faz sentido nenhum o trabalho, né? E eu dei uma olhada para ver quando que eu tinha começado, porque isso tudo foi tão intenso que eu nem já tinha perdido a noção do tempo, assim. E eu vi que a primeira mensagem que eu mandei de WhatsApp, e eu convidei três pessoas, quatro pessoas, as quatro primeiras, no primeiro dia, que era um domingo, que foi o Jorge Cardoso, o Hamilton de Holanda, o Rosivaldo Cordeiro e o Sérgio Prata. Eu me convidei no mesmo dia. Foi no dia 21 de agosto. Então, agosto, setembro, outubro. Em dois meses, eu idealizei tudo, criei todos os sites, programei todos os e-mails, escrevi cada um dos e-mails, programei tudo, deixei tudo programadinho, marquei as entrevistas com todo mundo, acertei a agenda com todo mundo, gravei as entrevistas, editei os vídeos, subi vídeo pra caramba, pro YouTube, isso e aquilo, preparei os webinários, aprendi no meio do caminho como fazer a transmissão que eu tô fazendo hoje, ao vivo aqui no Facebook, pra vocês, e ao mesmo tempo, lá no webinário, pra quem tinha se inscrito através do e-mail lá no site. Então, realmente, foi muito intenso, foi muito trabalho. Eu, infelizmente, ou felizmente, porque eu aprendi bastante nesse processo, eu não tinha uma equipe pra me ajudar, mas eu tive a força de vocês, que ao longo da divulgação e tudo mais, foram comentando, foram dizendo que estavam curtindo, foram fazendo perguntas, foram se engajando. Então, isso deu um ânimo e uma movimentação muito bacana, e eu agradeço a cada um de vocês, porque, afinal de contas, se não é vocês estarem aí conosco durante o evento, o evento não se justifica. Então, realmente, eu agradeço, obrigado a todos vocês que assistiram. e eu queria falar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado, tá? Eu vou falar na ordem que se apresentou aqui no Enabam, tá? Sem nenhum julgamento de mérito ou de importância, simplesmente na ordem em que foi definida as entrevistas, tá? O meu agradecimento, do fundo do coração, ao Sérgio Prata, o Del Rian e o Paulo Mota, do Instituto Jacó do Bandolim, tá? Que fizeram a abertura. Ao Fábio Peron, meu amigo bandolinista aqui de São Paulo. Ao Marco César Brito, tá? Grande bandolinista do Recife, que contou muita história bacana pra gente. Mesmo depois de ter feito uma cirurgia, tava lá, nos atendeu, vestiu a camisa do Jacó do Bandolim e foi fazer a entrevista. Então, fico muito agradecido, Marco César. Quem mais? O Fernando Duarte, nosso amigo da lista de bandolinistas, enfim, idealizador do site bandolin.net. O Rosivaldo Cordeiro, que falou comigo lá da França. O Paulo Sá, grande Paulo Sá, lá do Bacharelado, em bandolim da UFRJ. Quem mais? Deixa eu puxar pela memória. O Danilo Brito, que apesar da correria, tava viajando, tava fora do Brasil. Me atendeu, a gente fez a entrevista, foi demais. Obrigado, Danilo, também. Ao Ricardo Sandoval. Entrevistei o Ricardo Sandoval às 6h da manhã, porque ele tava em Paris, sem horário de verão ainda. Lá era 11h da manhã, aqui era 6h da manhã. Foi bem puxado e foi bem legal, porque ele falou coisas fantásticas. O Ricardo é um músico que eu admiro muito, é um músico fantástico. E é uma pessoa muito querida, então obrigado. Graças, Ricardo. O Quarteto Perendengue de Bandolas, que são essas fantásticas três meninas. A Jenny, a Oriana, a Andrea, o Manuel e a Ana Maria Paredes, que é a produtora, que fez de todos os esforços comigo pra poder colocar a entrevista deles no ar. Eles estão no meio de um doutorado lá, cada um fazendo uma coisa, viagem internacional, não sei o quê. E ela organizou tudo e depois ainda ficou comigo no WhatsApp. Quando eu tinha dúvidas de alguma palavra pra traduzir, ela ficava comigo pra me dar direitinho qual era o texto. Então, graças. Amigos desde Colômbia, Oriana, Jenny, Andrea, Manuel e Ana. Graças. Agradecer também ao Vitor Scatena, da Vestner Machines, que deu a entrevista pra gente aqui, falando dessa revolução aqui, que são essas tarraxas fantásticas que ele desenvolveu do zero e que, felizmente, eu tenho o prazer de ter no meu instrumento e que mudou minha concepção de afinação e de acabamento de tudo com o trabalho dele. Então, obrigado, Vitor. Eu também na correria. Ele atendeu prontamente. Agradecer ao Noé Correia, que é um amigo já de 14 anos a gente faz. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui ó, os cases que ele faz. Esse daqui em fibra de carbono, aquele dali, um bag mais tradicional. E há 14 anos ele faz, protege os meus instrumentos. Então, obrigado, Regis. O Regis, pra quem não sabe... Desculpa, o Noé Correia. Pra quem não sabe, há cinco meses ele sofreu um acidente automobilístico. Ele dormiu no volante, capotou o carro, foi jogado pra fora. Ele quase morreu. Ele ficou por um triz, tá? E mesmo assim... Esse é campeão. Mesmo assim, ele, em meio à recuperação, foi lá, tava com a mão na massa, trabalhando, fazendo cases, criando coisas novas e deu a entrevista pra mim, com o braço enfaixado, com o pino no braço. Então, Noé, por toda a nossa amizade aí, e todos esses anos de amizade, mais do que de negócios, né? Obrigado por tu ter dado a entrevista. Foi incrível o que ele falou das novidades que ele tá criando. Queria agradecer ao Regis Bonilha, tá? O Regis Bonilha acabou de dar a entrevista pra gente. É um cara que era parceiro e agora é um amigo que eu tenho. E tenho muita confiança no trabalho dele. E quando eu falo pra vocês, vocês podem acreditar que é uma coisa sincera. Que ele realmente é um cara carinhoso, cuidadoso. Não com os instrumentos só, mas com as pessoas que ele atende. Então, por isso que eu faço tanto gosto de indicar a ele. Porque eu sei que tem muito luthier bom. Mas tem pouco luthier interessado na pessoa que vai lá na oficina dele. Muitos estão interessados em vender o instrumento, né? E poucos estão interessados na pessoa que vai tocar o instrumento. E o Regis é o cara que tá interessado na pessoa que vai tocar o instrumento. Então, obrigado Regis por tudo. O que mais? Hamilton de Holanda, sem palavras. Foi o cara que respondeu primeiro. Foi o cara que primeiro me deu a entrevista. Então, mesmo sendo o cara que viaja o mundo, tá sempre na corrida. Foi o cara que se colocou prontamente pra dar a entrevista, pra participar. É um cara humilde, é um cara bacana. Então, meu muito obrigado Hamilton. Sou cada vez mais fã de ti como pessoa. Sem falar na música que eu já sou fã. Então, deixa eu ver se não eu esqueci ninguém, gente. Me ajuda aí. Estudo Jacó do Bandolim, Sérgio Prata, Del Rian, Paulo Mota, Fábio Peron, Marcos César, Rosivaldo Cordeiro, Paulo Sá, Fernando Duarte, Danilo Brito. Quem mais, gente? Me ajuda aí. Bota nos comentários aí. Marcos César Brito, Vítor Escatena, Noé Correia, Rosivaldo Cordeiro, já falei. Quarteto Perendengue, Jenny, Andréa, Oriana, Manuel, Ana Maria Paredes, Ricardo Sandoval, Hamilton de Holanda e Reis Bonilha. Muito obrigado. Sem vocês, nada dessa loucura que eu tentei fazer em dois meses seria possível. E eu tenho aqui um agradecimento especial para fazer a Jorge Cardoso, que esteve com a gente aqui em todas as entrevistas. Jorge Cardoso, muito obrigado. Foi um dos primeiros que respondeu muito entusiasmado em participar e que deu muito suporte, mandou material rapidamente. Essas coisas que a gente precisa que sejam feitas quando a gente está sozinho fazendo tudo no meio de uma loucura, cria site, programa e-mail, escreve e-mail, faz isso, faz aquilo, edita vídeo, grava entrevista. E o Jorge prontamente mandou material muito rápido. Então, obrigado. Isso é muito importante. Mostra o amor que a pessoa tem e mostra o quão profissional ela é na lida com a música. Então, assim, eu fico extremamente agradecido ao profissionalismo de cada um, ao empenho de cada um no meio das dificuldades e tudo mais, para fazer isso dar certo. Então, mais uma vez, Jorge, Regis, enfim, toda a galera, é difícil lembrar aqui de cabeça, assim, na ordem e até emoção de falar, mas saibam que cada um de vocês foi muito importante para esse evento e muito obrigado. Eu sei que não foi do jeito ideal, da forma ideal. Teve algumas falhas, algumas falhas de edição, o primeiro dia foi complicado, a gente entrou atrasado, eu passei a transmitir no Facebook depois, enfim. É difícil a gente fazer sozinho, mas eu não estou aqui reclamando, eu estou aqui dizendo que eu estou muito feliz desses dois meses de trabalho, desde a criação, de ter a ideia até hoje, que é o último dia, tá? Foram 30, 60, 70 dias, tá? E eu estou muito grato, tá? A tudo que aconteceu. Mas eu queria um agradecimento, assim, ó, muito especial. E é preciso que se fale disso, porque a gente, para fazer isso, a gente precisa não só de vontade, né? Não só de, enfim, de conhecimento técnico para botar no ar, mas a gente precisa de dinheiro. Essa é a verdade, né? A gente precisa de dinheiro. E não teria como eu terminar esse Anaban sem falar de uma pessoa muito querida, que mal me conheceu, que é uma aluna minha, muito querida, participou conosco. A gente se conhecia, talvez, um mês, mais ou menos. E eu enviei um projeto para várias pessoas. E eu não estou aqui reclamando dessas pessoas, e nem falando que elas foram ruins ou que prejudicaram o evento. Pelo contrário, eu estou aqui só para valorizar uma pessoa que foi quem acreditou na proposta, e que foi quem acreditou no Anaban e no trabalho, e que ajudou ele a se realizar, que foi a minha aluna querida, Jadete Calisto. Tá? Ela tá... Ela é minha aluna aqui de Mairiporã. Ela vem aqui, hoje ela vem aqui, toda segunda-feira ela vem aqui em casa ter aula comigo. Ela é uma bandolista de 73 anos. Depois de quase 60 anos sem tocar, ela quis voltar a tocar. E ela contribuiu com dois mil reais. Então, esses dois mil reais serviram para quê? Serviram para que a gente pudesse, para que eu pudesse impulsionar, dentro do Facebook, o marketing do evento. Então, esses dois mil reais serviram para impulsionar, para vocês poderem ficar sabendo, para vocês poderem chegar na página de inscrição, para vocês poderem ver os vídeos que vocês viram, as fotos que vocês viram, e todo o conteúdo, quando vocês vêm lá patrocinado, esse conteúdo é pago. E a única pessoa que ajudou, que contribuiu, de todos, uma série de pessoas que eu contactei, foi a Jadete. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado de coração a ela. Esse dinheiro não foi dado. Esse dinheiro eu pedi a título de investimento. Ou seja, num momento que eu precisava investir em outras ferramentas e outras coisas, e não tinha essa grana. Ela foi uma pessoa que se dispôs, que confiou em mim, e que confiou no projeto, e que apoiou. Então, eu só estou aqui deixando o meu muito obrigado a ela. Porque sem ela, o que que aconteceria? Eu não conseguiria impulsionar isso para tantas pessoas quanto eu consegui. Então, assim, obrigado Jadete. E logo, logo essa grana vai retornar, conforme prometido, para ti. Mas foi muito importante, nesse momento, ela fazer uma entrada aqui no nosso caixa, totalmente pessoal, do Enabã. Então, um beijão para ti. E queria deixar esse agradecimento. Fora isso, gente, já tenho planos para o segundo. Mas quero melhorar. Quero já dar uma prévia do que vai vir aí pela frente. E eu acredito que seria muito legal se eu conseguisse viajar e entrevistar os próximos bandolinistas. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que talvez sensibilize vocês. E que é verídica. E que eu já sabia que iria acontecer, inevitavelmente. E que me deixou triste por um lado, e me deixou feliz pelo outro. E que eu quero que vocês compreendam aqui a importância disso. E por que isso não aconteceu nesse primeiro Enabã. Que foi o seguinte. É óbvio que a gente não tem espaço para... Nem espaço físico, nem mental, nem capacidade humana para botar... Já foram 15 eventos. Então, seria muito complicado botar mais gente para ser entrevistada. E uma pessoa em especial que eu queria muito ter chamado. Mas em função de uma dificuldade física. E eu não tinha como entrevistar ela. Que é o Joel Nascimento. Grande mestre Joel Nascimento. Porque ele tem uma deficiência auditiva. E não tem também, ao mesmo tempo, muito entrosamento com a tecnologia. E todos sabem, ele tem uma deficiência auditiva já séria, já progressiva. E seria quase impossível entrevistá-lo pelo fone de ouvido. Enfim, pelo Skype. E ele me mandou uma mensagem. Dizendo que acompanha muito o meu trabalho. Que está gostando muito das coisas que eu tenho feito em torno do Bandolim ultimamente. E são esses trabalhos que eu falei para vocês. Mas que tinha ficado muito sentido de não ter sido chamado. Porque ele tem muito a contribuir com o Bandolim. E com certeza tem. Então assim... E eu falei para ele o seguinte. Eu falei que, para eu entrevistar ele, eu teria que ir pessoalmente ouvir as histórias dele. Essa é a grande verdade. Eu teria que visitá-lo e ir pessoalmente lá no Rio de Janeiro. Na casa dele. Com uma equipe, pelo menos de uma, duas pessoas mais. Para poder filmar, iluminar e captar o áudio de uma forma bacana. Para a gente poder falar perto um do outro. Para a gente poder conversar de uma maneira... É... De uma maneira... É... Mais... Tranquila. Porque pela internet não ia ser... Não iríamos conseguir. E o fato é que ele... Falou isso para mim. Poxa, eu fiquei sentido e tal. E eu convidei ele pra estar no próximo Enabã Porque já era a minha ideia de que ele estivesse no primeiro Só é a psicóloga, ela mesmo, Ivonize Conhece ela? A Ivonize tá perguntando se a Jadete é psicóloga Ela é psicóloga, sim Que tu é de São Paulo, né? Ela também, ela deve ter que trabalhar aí e tudo mais Então assim, gente O Joel já está convidado para o próximo Enabã Só que pra eu poder entrevistar o Joel Eu tenho que ir pessoalmente E pra eu poder ter uma qualidade maior Em todo o evento, na transmissão pra vocês Uma segurança e tudo mais Eu preciso, pretendo Ir entrevistar as pessoas Os bandolinistas Ir a campo Ir na cidade deles Ou encontrar com eles Mesmo que Se eu tiver que ir a São Paulo, por exemplo Eu tenho que ter uma Uma equipe, por exemplo Pra poder gravar, filmar Por exemplo Eu poderia ir lá No Ceará Entrevistar o Macaúba do bandolim O Beto do bandolim Eu poderia entrevistar o Rafael Marques Lá no Recife Eu poderia entrevistar o Luiz Barcelos No Rio de Janeiro O Ronaldo do bandolim Joel Nascimento Eu poderia fazer uma entrevista exclusiva Com o Del Rian Falando das coisas dele Eu poderia ir lá em Brasília Entrevistar o Dudu Maia Poderia ir no Rio Grande do Sul Na minha terra Entrevistar o Elias Barbosa Uma gurizada que tem lá O Augusto Brito Uma gurizada que está lá Nova, fazendo música E que talvez vocês não conheçam Aqui em São Paulo O Isaías O Milton Mori Outros caras que ficaram de fora Por exemplo E que seria fantástico Tê-los aqui Então o meu projeto Proenaban 2 É conseguir Viabilizar Que eu consiga ir Até essas pessoas Pra poder entregar pra vocês Uma qualidade maior Na entrevista Uma qualidade maior Na conversa Pra poder fazer enquetes Pra poder receber As perguntas de vocês Pra eu reproduzir lá depois Pros entrevistados Por exemplo Né É Sei lá Pra gente estar mais conectado Pra quem sabe um dia A gente ter uma condição De fazer Né Ter grana Pra poder fazer Ao vivo Ao vivo Fazer entrevista ao vivo Pra vocês poderem perguntar É Pra eles Né Ao vivo Tá É Por exemplo Até quem sabe Futuramente fazer É Isso num lugar Físico Onde vocês possam ir Enfim Isso tudo demanda Dinheiro Organização Enfim Então o que eu tô contando pra vocês São planos Mas óbvio que eu preciso contar Com o apoio de vocês E com a força de vocês Com a divulgação Que vocês estão fazendo E tudo mais Pra gente poder realizar É Junto Eu tenho uma outra novidade Também Que eu quero contar aqui Que o nosso amigo Sérgio Tá aqui Deixa eu só ver Que tem dois Sérgios Que sempre acompanharam As nossas transmissões Aqui E eu vou olhar No celular Rapidinho aqui É É o Sérgio Maia Tá gente O Sérgio Maia Ele Eu não vou mostrar Porque a gente ainda tá Fazendo Mas o Sérgio Maia Ele Deu pra gente De presente Um logotipo Criado por um designer Um cara Bandolinista E designer Ele criou um logotipo Que a gente tá Finalizando Pro Enabam Segundo Enabam Então olha só que bacana Já surgiu Uma parceria aí Pro Segundo Enabam A gente já tem Uma logomarca Que não foi feita Por mim Só com as letrinhas Foi feita por um designer Profissional Tem um conceito Tem uma arte Tem uma beleza Então eu tô muito feliz Que isso surgiu E quero agradecer Aqui também Ao Sérgio Maia Que esteve com a gente Aqui Em várias transmissões Tá Por ele ter feito Essa ajuda Essa parceria Que com certeza Já vai dar Uma qualidade maior Pro segundo evento Tá E Quero falar Antes de responder As perguntas de vocês Eu quero falar De uma outra novidade Que é uma coisa Que vai vir na sequência E que vocês já vão ficar sabendo Todo mundo que participou Do Enabam Vai ficar sabendo Quem tá vendo pelo Facebook Vai ficar sabendo agora Tá Que é o seguinte É Amanhã Amanhã Terça-feira Entra no ar O primeiro workshop Tocando bandolim Tá O que que é o primeiro workshop Tocando bandolim É um workshop Com quatro aulas Tá Três aulas gravadas E a última aula ao vivo Vou transmitir ao vivo Aonde eu vou Ensinar pra vocês As coisas Que tão no ebook Que eu lancei No mês passado Que é o ebook Escalas para o bandolim Que eu acho que todo O cara que tá iniciando No bandolim Ou que nunca teve aula Tem que baixar esse ebook E tem que ler O que que tá escrito lá Porque eu acho que vai contribuir Não quero dizer Que lá É O que que eu digo lá É uma coisa É Única Né Nem é uma sabedoria É Pra ser Eleita Sobre as demais Que se tem por aí Não Mas eu acho que Com o conteúdo Que tem lá Eu consigo contribuir De uma forma organizada Pra você que tá estudando O bandolim Tá E muita gente Vem me fazer perguntas Tá Sobre Sobre o que tá escrito lá Sobre a mão direita A mão esquerda Não sei o que Então eu resolvi fazer um workshop São três aulas gravadas Que a primeira vai ao ar amanhã E vocês vão receber por e-mail Quem quiser ficar sabendo Tem que entrar no site Um workshop Né Um Número um Workshop Ponto Tocando bandolim Ponto com ponto br Tá E cadastrar um e-mail E aí vai ficar sabendo Das aulas E vai ficar sabendo As datas Que as aulas Vão ao ar E vai poder aprender ali Durante uma semana A próxima semana Vai ser dedicada a isso Tá A esse A esse workshop Inteiramente grátis É só se inscrever Tá Então É Só não faz Quem não quer As aulas vão entrar no ar Nos dias certos E vão ficar disponíveis Você pode olhar A hora que quiser O dia que quiser Mas só durante aquela semana Tá É um workshop rápido Uma semana Mas você vai ter uma semana Para estudar E ver Todo Pelo menos Boa parte Grande parte do conteúdo Que tem ali no e-book Escalas para o bandolim E que eu tenho certeza Que vai ajudar vocês Que estão estudando E talvez quem já toca também A melhorar em algum aspecto Organizar o estudo A pensar De uma forma Um pouco mais inteligente No bandolim Isso aí Paulo Obrigado por ter compartilhado o link Eu vou botar aqui no facebook Também para o pessoal Um workshop Tocando Bandolim .com.br Deixa eu ver se eu escrevi certo No celular é uma droga É E é isso Estou dando aqui em primeira mão A novidade para vocês Então fiquem ligados Quem participou do Aravam Já vai receber o e-mail Tá E é isso Rafael Ferrari É esse cara aí Gaúcho Meio doido Meio nômade Que está morando fora Fora da terra dele Mas não deixa de fazer O seu churrasco E tomar o seu mate De vez em quando Que toca bugio Milong Vaneirão E que é apaixonado pelo bandolim É um curioso E é um cara Que ama O que faz E que quer contribuir Com vocês Então Vamos lá Vou responder as perguntas De vocês aqui Vou olhar no facebook Aqui primeiro Para ver Para ver quem está aqui No Quem fez perguntas aqui Pelo facebook Vamos ver Vamos ver se alguém Fez alguma pergunta aqui Vou carregar As perguntas aqui Do pessoal E vou responder No webinário também Vamos ver Vamos ver Perguntas Bom Já respondi para o Omar Aqui para o Celso Quem é o Rafael Ferrari Já toquei um pouquinho Apesar que esses últimos Dois meses Eu toquei tão pouco Que Foi difícil hein Vamos ver Se tem perguntas aqui Ah Aquele outro Não é um bandolim Só um case Que eu uso Às vezes um case Às vezes o outro É O Gerson Está perguntando É um cavaquinho Que tem ali Para quem está começando Qual a sua sugestão É aconselhar Eu já começar Com um bandolim de 10 Começa com o de 10 Tudo que se faz No de 8 Se faz no de 10 O contrário não Então Por via das dúvidas Não tem por que Não experimentar Essa pergunta Do Marcelo Trifim Ou Trifim Vamos ver Quem mais está aqui Aqui no Rio Luiz Barcelos Antônio Balboen Rafael Malmite E o Batera Que toca na minha banda Edgar Araújo Isso mesmo Edgar Araújo É outro fera Que tocou na Camerata Brasileira E que gravou No disco Novos Fora Lá em Recife Com a gente Meu grande amigo Edgar Araújo Conta um pouquinho Para a gente Como você organizou O Enabã O Omar está pedindo aqui Bom Obrigado O Omar Que bom que tu gostou O evento foi demais Disse o Leandro Poletti Ainda mais para quem está Iniciando no Bandolim Foi uma oportunidade de abrir Com chave de ouro Obrigado Rafael Obrigado você Leandro Por ter participado E vamos ver as perguntas Do pessoal aqui No webinário Vamos ver se eu consigo Obrigado Alberto Rafael Gente Fina Valeu Vendeu a alma Esse mesmo Vendemos a alma Por obrigação Para não brigar Com outro grupo lá Vamos ver O Marcelo perguntou Diz que foi bem recebido O Bandolim Na música gaúcha Foi muito bem Já toquei com muita gente Da música gaúcha Já toquei com Luiz Carlos Borges E Amandu Costa Com o João de Almeida Neto O Ângelo Franco Pirisca Greco Xana Miller E Uma turma Da pesada Já toquei com muita gente Da música gaúcha E foi muito bem recebido Fico muito feliz com isso Você pode dar umas dicas De como conhecer mais Música gaúcha Que é ótima Nós aqui no Rio Não sabemos como pesquisar Cara Sobre música gaúcha Tinha um blog Um tempo atrás Que era Música gaúcha Para download Lá tinha muitos discos Desde Teixeirinha E Tio Bilia Que é um Mestre Da Gaita Ponto lá Até os mais novos Esses que eu falei Pirisca Greco Renato Borghetti E Amandu Lúcio Yanel É um outro cara fera Participei da transcrição Transcrevi 10 músicas Eu acho de 15 Que saiu num livro Com a obra do Lúcio Yanel Então se vocês não conhecem O Lúcio Yanel É um violonista argentino Que mora em Caxias E que é o mestre Digamos assim Do Yamandu Costa Tem um outro cara Que ainda está vivo Que é um super acordeonista Que é o Albino Manique Esse cara Eu sou muito fã Ele é fera Super acordeonista Fazia música Milonga Vanerão Tchamamé Mas com cara Com harmonia de choro Do Pixinguinha Com modulação E super músico E super músico Então é incrível Pretendi gravar um disco dele Foi difícil Não consegui Mas em breve Eu acho que Vamos fazer uma nova tentativa É... É... Vamos ver o Jorge Otávio Dutra também foi professor De vários músicos do choro Tais como Amador Pinho Dante Santoro E outros Exatamente Jorge O Otávio Dutra Foi um mestre Morreu muito jovem Antes dos 50 anos E morreu no ostracismo E pobre É... Então assim É uma grande pena mesmo E a gente Eu participei de um filme Em 2009 Que foi a Espia Só Que é um documentário Sobre a obra e a vida dele Inclusive participou nesse filme É... O Raul Lima Que era um cara Que já estava com 90 e poucos anos Ele já subiu Para o andar de cima E ele era um cara Que teve aulas Com o Otávio Dutra Então imagine Em 1930 Eu acho Ele teve a aula com o Otávio Dutra Participou do filme Foi incrível E eu formei um grupo depois Que ficou alguns anos Fazendo algumas apresentações E tocando A obra do Otávio Dutra Tem muita transcrição Que eu fiz aqui E saiu um songbook Recentemente Sobre o Otávio Dutra Aqui noto que conseguimos mais Aqui no Rio de Janeiro Noto que conseguimos Mais sobre o choro Outros estilos É bem mais fácil É o Robson Tá dizendo Ah... O Rio de Janeiro É a terra do choro, né? Robson Então... É... Vamos ver Então, tipo assim É lá que o choro nasceu É... Todos os caminhos Levam ao Rio de Janeiro Quando se fala de choro Então é natural Que lá tenha Muito mais informação Mário já estou com saudade O Alberto Milonga Bandolim Campeira É um estilo diferente É... É inédito Nunca ninguém tocou Música gaúcha Música Campeira Com o Bandolim Eu sou o primeiro músico A fazer isso Então... Por enquanto ainda é uma coisa Inédita Mas lá em Porto Alegre Lá no Rio Grande do Sul Já tem uma galera Que tá aos pouquinhos A galera do choro Colocando um acento Uma coisa aqui Outra ali Da Milonga Do Tchamamé Já no meio dos choros Então... Era isso que eu queria Assim um pouco Misturar O nosso sotaque Assim como o Nordeste Tá aí O Jorge Cardoso Maíra Moema Márcio César O pessoal que tem o Baião Que tem o Maracatu O Frevo Que mistura isso Com o choro E é bem aceito Então a minha ideia É misturar um pouquinho A Milonga O Tchamamé no choro também E com o tempo Isso ser bem aceito É... Isso aí Então lembrando Que eu tinha esquecido Do Jorge Cardoso Com certeza Eu tenho muito carinho Pelo Jorge Cardoso E... Foi um ato falho mesmo Desculpa Jorge Mas a tua participação Além de dado a entrevista Ela é... Incrível aí Nos bastidores Nas trocas de ideias Nos Whatsapp Então... O Jorge Cardoso É que nem eu Assim um apaixonado Pela música Pesquisador Eu respeito muito ele Como pessoa E como... Como profissional Como bandolinista Ouvi muito ele E ouço ainda Os conselhos dele É... Valeu Regis Tá parabenizando O Robson Tá mandando Hashtag É na Bandois É isso aí Robson O Márcio Tá dizendo aqui Pelo Facebook Joel Nascimento É meu vizinho E foi quem me apresentou Os discos da Camerata Carioca E me contou muitos detalhes Daquelas gravações Outras que ele fez Com Roberto Ribeiro João Nogueira E muitos... E muitos... E muitos outros artistas Daquela época É verdade O Joel é presença Indispensável Mas eu tenho que atingir Essa condição De conseguir viajar Para entrevistar ele Né Jadete Nós te amamos Obrigado Jadete Atibaia é um lugar bonito Com certeza E obrigado Jadete também Batibaia é um lugar lindo Ivonise Estou curioso sobre a história Da sua aluna Jadete Gostaria de saber um pouco mais Acho que falei um pouquinho Né Ela é psicóloga E... Tocou o bandolim Quando tinha uns 15 anos Mais ou menos Agora ela tem 73 E quis voltar A tocar E já estamos tocando Tem um vídeo da Jadete O Rafael publicou É eu publiquei Ela publicou Ela mandou um depoimento Para mim Como minha aluna Ela é a psicóloga E a gente Eu coloquei lá no site Se vocês quiserem No site do workshop Está lá para quem quiser ouvir Vê O Elcio disse assim Rafael Quando eu ficar bem treinadinho Porque ainda sou meio cru Vou criar o bandolim da sera E isso aí Só os gringos vão entender Só quem sabe Sabe do que ele está falando Bantolim da sera O chorinho dos Dos mongolones De Caxias do Sul E vou tocar bugio Nos bailes Junto com o porca véia É isso aí Estou brincando Foi ótimo esse cenabã Absorvi muita informação legal Tem que tocar Tem que tocar a tua música Daí também, cara Não pode ignorar Quem a gente é Né A nossa raiz Como diz o Hamilton O moderno é tradição Né Então o que a gente é É o que a gente é A gente tem que ser O que a gente é Não outra coisa Se alguém arranjar uma pousada E a equipe no Rio Luz e câmera Eu pago a passagem do Ferrari Olha aí Olha só Já surgiu Um grande amigo aqui Que é o Ricardo Pedro Que também é outro entusiasta E que está sempre ajudando A divulgar não só O bandolim Quanto os meus trabalhos Obrigado Ricardo Que tu é um parceiro Que muito me ajudou Na minha caminhada Aqui em São Paulo E eu sou muito grato Deixar aqui publicamente O Ricardo é meu aluno Mas antes disso Ele é meu amigo E é um bandolinista também Um apaixonado por música E a gente sempre que pode Agora eu mais longe A gente está sempre Se encontrando E tocando E trocando ideia Ele é um cara muito bacana Ele é a Flávia A mulher dele E eu gosto muito dele Gosto muito de vocês Ricardo, obrigado O Elcio Anota um nome aí Para o ano que vem O meu conterrâneo de Campinas André Ribeiro Pode ser Vocês vão escolher A programação do ano que vem Do Anaban, gente Fechado? Pode ser? Vocês vão escolher Faltou Os entrevistados Dar uma canja No final Como o Jorge Cardoso E o grupo Perendente Pois é Cada um Fez como a gente queria Mas com certeza Se as entrevistas Conseguirem Estarem Eu conseguir ir Até as pessoas Para entrevistar A gente pegar um dia Pegar um lugar Com calma Sentar e tocar Fazer Tocar a entrevista Com certeza A gente vai tocar junto E vai ter muito bandolim Nessa entrevista Além do bate-papo Vamos ver André Fera Segundo Anaban Vamos sortear um bandolim Do Regis Bonilha Olha aí Só que novidade, gente Para quem gostou Das coisas Que o Regis falou Já fica esperto Que no próximo Anaban A gente vai ter Um bandolim Vamos ter que chegar A um número X Vamos ter que chegar A mil pessoas Nessa sala Para poder encher De bandolinistas De músicos Para a gente sortear Um bandolim Vocês topam? Vocês topam fazer? Diz para mim Quem topa fazer isso? Compartilhar ao máximo E trazer pessoas Para o segundo Anaban Para a gente poder Ter mil pessoas Nessa sala Na transmissão Entre Facebook E YouTube Facebook e Webinar Para a gente poder Sortear um bandolim Do Regis Bonilha E que tal? Sabe que o Regis É fio do bigode Se ele falou Ele é ponta firme Mário O e-book É só acessar www.ebook.tocandobandolim.com.br Que está É fácil de baixar Bota um e-mail válido E bota o teu nome Pronto Já vai baixar Se não conseguir Do celular Faz do computador Tenta num outro navegador Que está tudo funcionando É que nesse final de semana O servidor estava tudo fora do ar Eu estou apavorado Mas já voltou Está tudo no ar de novo Os sites ficaram fora do ar O servidor é lá nos Estados Unidos Da plataforma onde eu crio As páginas E os sites Tá Então Estava tudo Fazendo uma transição De servidor E foi bem complexo Porque é muita informação É muito É muito dados Para migrar Mas eles já fizeram E já está no ar Tá E-book.tocandobandolim.com.br Estudando as escalas do e-book Disse o Josué Lá de Porto Alegre Valeu Josué Você acha O Robson está perguntando Você acha Que para quem está começando a tocar É legal estudar a harmonia Robson Tem que estudar a harmonia Desde o princípio Porque harmonia Sem harmonia Como é que tu vai tocar a melodia A harmonia É o chão Do negócio Tu tem que saber a melodia Tem Mas tem que saber a harmonia Como é que tu vai compor uma música Como é que tu vai fazer uma variação Como é que tu vai improvisar Tu tem que saber a harmonia Não pode só decorar As bolinhas das notas Aliás Não pode decorar nada Tem que tentar entender Então tem que tocar a harmonia Tem que saber as harmonias Tem que estudar a harmonia O Anderson do RS Fernando Entrando numa verba aqui Eu pego o seu método Pode escrever Ele está falando do método Do Fernando Duarte Que é muito bom Inclusive Mário Não tem como mandar por e-mail Amigão Se mandar o e-book por e-mail Configura pirataria Você tem que ir lá No site E baixar Colocando esse mesmo e-mail Lá Se você já usou esse e-mail Usa um outro e-mail Porque esse já vai estar cadastrado Ou depois entra em contato comigo Para ver se tu já confirmou lá A entrada E daí eu te mando Através do servidor lá Tá bom? O Jander está perguntando assim Rafa, que choro você acha Com maior dificuldade De ser executado? Cara O choro Qualquer choro é difícil Porque mesmo num choro como Qualquer choro mesmo lento é difícil Porque tem toda a parte interpretativa E os choros mais rápidos Eles têm a coisa da destreza Que tu tem que praticar A mão direita, a mão esquerda Então cada choro tem a sua dificuldade Eu acho que difícil É quando a gente não estuda direito Aí a gente não consegue tocar nada Nem um parabéns pra você E nem um choro difícil Obviamente Nem um espinho de bacalhau Avô da música Sei lá Então tu gosta de música Gosta de bandolim Estuda Se tu estudar Se tu se dedicar Se tu estudar Todo dia Tu vai conseguir tocar bem Daqui a um tempo Beleza? Deilson Pensas em seguir com workshops Ou elaborar um curso Aulas de bandolim Na modalidade EAD Pra quem não sabe É Ensino à Distância Eu só posso dizer o seguinte Assistam ao workshop Tocando bandolim Que entra no ar amanhã Assistam ao workshop Que eu vou responder Essas e outras coisas por lá O Gustavo Barreto Tá perguntando no Facebook Rafael Você já experimentou Outra palheta Como as Fender Hard? Cara Já experimentei Um bilhão de palhetas Tá? É... Só não experimentei Aquelas que o Ricardo Sandoval Usa lá Que é uma furadinha assim Que é super dura Mas essas que tem pra vender aqui Já experimentei todas Tá? Todas E eu gosto da Dunlop Tortex Essa eu mando personalizar Tá? Tem a minha logomarca aqui Bandolim Campeiro Que não viu Aqui no Facebook Assim na verdade Né? Aqui Mas é a Dunlop Tortex 73 É a que eu acho que o som É melhor E ela é Tão dura O suficiente Que dê pra fazer Acompanhamento Como vocês viram fazendo aqui Né? E como pra fazer Solos delicados Então ela serve pros dois Tá? Do Lop Tortex Pergunta ao Rafa Como tu faz pra tocar As músicas com um bilhão De notas sem ler? Tu turbina o chimarrão? Cara Tem que estudar Tem que estudar Tem que praticar É... E a coisa vai ficando Natural com o tempo Não pode ter preguiça Tá? É isso aí Não pode ter preguiça Tem que estudar Já tocou com o Borghetti? Já toquei com o Borghetti Cara O meu disco Bandolim Campeiro Primeira música do disco Eu abro com o Renato Borghetti A música é dele É uma polca paraguaia Que chama Fazendo Fogo É dele Do violorista Hilton Vacari E os dois Os dois tocam comigo Nessa música Então a abertura do meu disco Pra quem não conhece O Bandolim Campeiro É com o Renato Borghetti Na gaeta ponto E o Hilton Vacari No violão Tá? Quem não conhece www.bandolimcampeiro.com.br Lá tem o disco Inclusive pra Pra escutar Tem fotos Tem um monte de coisa lá Beleza? Dá um pulinho lá O Borghetti É gente finíssima Finíssima Já fui no sítio dele Lá na Barra do Ribeiro Também No aniversário do Capucho Que a gente Quando fez 50 anos 2013 Eu acho Foi demais Ele é um músico fabuloso Valeu Celso Cara O Mário tá perguntando assim Vai ter horário pras aulas Ou vai estar lá no endereço Vai estar lá no endereço A partir de amanhã Vocês vão receber Tudo por e-mail Então fiquem atentos No e-mail Se Se cadastrou no site Tá? Então tem que se cadastrar lá Umworkshop . Tocando o bandolim .com.br Quem puder botar no chat Aí pra mim Coloca aí Por favor pessoal Como a gente pode Assistir a esse documentário Sobre o Otávio Dutra Tá perguntando O Jefferson Fagundes Pelo Facebook Cara Tem uma fanpage Experimenta Como espia só O filme Uma coisa assim Eu vou pesquisar E Eu falo pra vocês Tem que comprar o DVD Eu acho Tá? Ele teve nos cinemas Durante um tempo Mas é um filme Sabe como é que é Filme pequeno né? Que nem música né? Difícil encontrar os discos Às vezes na loja E tal O Márcio tá dizendo assim Pelo Facebook Alto nível Pessoas como você Rafael Fazem a diferença E esse Enabã Foi pra mim Um divisor de águas De conhecimento Sobre bandolim Tenho certeza que ajudou Muita gente Poxa Márcio Obrigado cara Só posso te agradecer Aí pelo teu comentário E dizer que eu tô muito feliz Com todo Com todo O feedback De vocês E Isso dá energia Pra gente seguir adiante E ir pro próximo Vamos ver se tem mais perguntas Aqui O Jorge tá agradecendo Disponho de precisar Jorge Igualmente Tá Eu sou teu fã O Vitor Casagrande Tá dizendo Parabéns viu Rafa Pela sua atitude Não consegui acompanhar Todas as entrevistas Mas as que consegui Foram de grande E valia pra mim O bandolim agradece Obrigado Vitor Por você ter participado Aqui com a gente E Em breve O mais breve Que eu conseguir Vou fazer reprise delas Tá Vamos ver Vou mandar os links Acabei de pesquisar Vamos ver Olha aí O Celso Botou aqui no grupo No webinário Depois eu coloco Lá no Facebook Discografia gaúcha .blogspot.com.br Galderioonline.blogspot.com.br E gaúchos Ifem sdm.blogspot.com.br Eu copio esses links Depois pra vocês Tá É onde tem Esses Esses Os discos de música gaúcha Se vocês querem conhecer Procurem Primeiro Por Albino Manique Tá Albino Manique Vou escrever aqui Esse cara É o Pixinguinha Dos Pampas Tá Só que ele tá tocando Vanerão E Tchau Amé Albino Manique Tá Nesse blog tem os discos dele Com certeza Vamos ver Vamos bombar Isso aí gente Melhor que Melhor do que ter um bandolim do Red Vai ser ganhar um no sorteio Exatamente Ricardo Essa é a ideia Vamos ver Rafael O Robson Tá perguntando Você já ouviu O Humberto Gessinger Do Engenheiros do Havaí Tocando Tocando bandolim O que você acha do estilo que ele toca Normalmente ele fica fazendo base Cara Eu já ouvi vários Caras da música pop E do rock Tocando bandolim O Humberto Gessinger O Charles O Charles Master Lá de Porto Alegre Inclusive eu dei aula pro Charles Master Um tempo Que era daquela banda TNT E ele gravou no disco dele Bandolim depois O próprio Paul McCartney Eu acho que É um estilo diferente É rock and roll Os caras ficam naquela onda É uma onda mais rock and roll Meio pop É legal Zélia Duncan toca Na banda da Cassia Heller Tinha também No Kid Abelha também O pessoal toca Tem um cara que toca bandolim Então é legal É bandolim Quanto mais a gente ouve tocar Melhor né A Ivonize está dizendo Parabéns Rafael Ferrari E todos que contribuíram Para a realização deste evento Você Vocês não tem ideia de quanto Tudo isso está me ajudando Ivonize Que bom Um beijo pra ti E isso que é legal né A gente saber que está fazendo a diferença Quem sabe no segundo Não rola fazer com o Isaías Claro que rola Janderson A questão é essa O Isaías Eu teria que ir lá Para falar com ele pessoalmente Porque também Tem que ir lá Isso aí Obrigado Jorge Obrigado Ivonize O Mário lá Moleza Vamos ver se tem mais perguntas Gente É isso aí Eu acho que Contei um pouquinho da minha história Para vocês saberem Quem eu sou Quem é o Rafael Ferrari Quem ainda não me conhecia Quem está me conhecendo agora Quem já me conhecia Mas talvez não sabia Com mais detalhes do início Como foi Eu não tive família Familiares músicos Comecei a tocar com 20 anos Já mais tarde Então para quem está começando agora E acha que não pode tocar Porque não vai aprender direito Porque é mais velho Eu comecei com 20 anos E aprendi um bocado Acho que consigo enganar Um ou dois aí por aí Então acho que dá para aprender O importante é a gente gostar do que faz Gostar de tocar o instrumento Ter prazer em pegar o instrumento E estudar Porque é isso Tem que ter gosto pelo instrumento Pelo bandolim e tal E é isso Tem que gostar Dá para aprender Qualquer instrumento Qualquer coisa É só querer Toca Noites Cariocas Parabéns Rafael Ferrari Está dizendo Douglas E o Everton está dizendo Toca Noites Cariocas O Everton Juliano pelo Facebook O Sérgio está dizendo Rafael e o Dudu Maia Já vi um vídeo dele E achei muito bom O Dudu Maia é fera O Dudu Maia eu conheci Lá em Viçosa do Ceará Na Serra do Ceará Lá no festival Chamado Mel Chorinha Cachaça Ficamos juntos hospedados lá Ele assistiu o meu show Eu assisti o show dele Na época que eu tocava Na Camerata Carioca Na Camerata Brasileira Desculpa Não na Camerata Carioca E tocamos juntos Uma tarde lá É um cara muito querido também Um super bandolinista E é só pedir Vocês vão escolher A programação do segundo Enabã Já falei Começa Começa a colocar aí Os pedidos gente Valeu Rafael Vivo o bandolim Foi sensacional Paulo Santos Faça minhas palavras Da Ivoniz E o Enabã Dá um ânimo danado Para estudar bandolim Que bom cara Eu acho que é Esse é um dos intuitos Tá Você foi um guerreiro Teve muita coragem Está dizendo Douglas No Facebook Procuro apenas ver O lado positivo Parabéns Obrigado Douglas É a gente De forma alguma Está aqui chorando As pitangas A gente está só Botando vocês à parte Para que vocês saibam Que isso tudo é feito Com muito carinho Com muita dedicação E também com muito esforço Foi pequeno É o primeiro Eu tenho consciência disso A gente Não vai começar grande Tudo para ser grande Tem que crescer Tem que caminhar Tem que ter chão Experiência Mas eu acho que valeu Toda essa experiência Valeu conhecer todos vocês Então obrigado Pela companhia de vocês Pelas palavras Pelas ideias Pelas trocas de ideias Pelos embates Pelos debates Eu acho que tudo isso É muito importante Porque eleva o bandolim A um outro patamar A gente poder ouvir O que pensa um Jorge Cardoso O que pensa um Hamilton de Holanda Um Marco César Ouvir as histórias Como que começou Quem que influenciou Como que foi História linda do Marco Que fazia o pai dele dormir O pai dele acordava ele de manhã Amor gente Amor pela música Carinho pelo instrumento Pelo bandolim Isso é fantástico Isso mostra para a gente O que é realmente importante Na vida da gente Independente de dinheiro Independente de bandolim Independente de Uma coisa ou outra Eu acho que isso Que dá o exemplo para a gente De por que a gente está aqui Fazendo isso Por que eu estou aqui Fazendo o Anaban Por que vocês estão aí assistindo Por que a gente está Se encontrando aqui Todos os dias Quem pode Quem não pode Um fugiu da faculdade O outro chegou mais cedo do trabalho O outro matou a aula O outro não sei o que E o outro estava com a internet ruim Foi para o celular Não importa Um quer aprender Um quer saber mais Um quer ouvir Mas todo mundo está motivado Por amor à música Por amor ao bandolim E a gente nessas histórias Nessa troca de ideias A gente evolui É a história do instrumento E consegue se conectar Como ser humano Também Que eu acho que é importante Usando Esse pedacinho De pau com corda aqui Como desculpa Para a gente se conectar Humanamente Que é Na minha opinião O que realmente interessa A gente vive aí Uma vida curta E o que interessa É a gente poder fazer isso Próximo Anaban Uma sugestão Tentar entrevistar Ormandinho Macedo Cara É isso que eu quero Vocês vão pedir A gente vai criar um sistema Eu vou pensar Como que vai ser esse sistema Talvez um crowdfunding Eu ainda não sei o formato Conto com a sugestão A gente vai tentar Um formato De conseguir Captar uma grana Para conseguir fazer isso Para conseguir A Bahia Entrevistar Ormandinho Para conseguir a São Paulo Entrevistar o Isaías E ao Rio de Janeiro E ao Rio Grande do Sul E a Enfim a outros estados E a Brasília E tudo mais Com uma equipe mínima Para entregar Uma qualidade Para vocês Melhor Uma qualidade De um evento Do tamanho E da proporção E na qualidade Que merece O bandolim brasileiro Tá O Everton de novo Está pedindo Toca Noites Cariocas Vamos ver aqui Se tem mais perguntas Faço Minhas Blancs Isso aí Muito obrigado Por tudo Rafael Estamos juntos Isso aí Celso Obrigado Sérgio está dizendo Meu sonho um dia É tocar espinha de bacalhau Porque pega ratão Do Danilo Não vai dar E eu gravei um outro Pega ratão Quem quiser escutar Vai lá no site Bando Lincampeiro Que é o pega ratão Que é um valeirão Do Luiz Carlos Borges Que também é fumeta Bons estudos pra nós Está dizendo A Ivonice Sucesso a todos Paulo Santo Pequeno Pequeno Mas gigante No conteúdo É isso aí E o Álvaro Gil Está dizendo Rafael Mais uma vez Meus parabéns Pela iniciativa pioneira Consegui assistir A quase todas as entrevistas Foi exatamente Foi extremamente Enriquecedor pra mim Parabéns a todos Envolvidos Aguardo ansioso Pelo segundo Anaban Então gente Eu acho que é isso Atendendo a A pedidos de vocês Vou tocar aqui Mais um pedacinho Aqui Pra gente se despedir Então Desse segundo Anaban Com música Com bandolim É uma pena A gente não ter Os 15 músicos Aqui Entrevistados Pra gente poder brindar E quem sabe Tocar todo mundo junto Mas eu tenho certeza Que vocês gostaram E deixo meu abraço aqui Acompanhe a fanpage Tocando Bandolim Está no facebook Facebook.com Barra Tocando Bandolim O blog TocandoBandolim.com.br E participem do workshop Primeiro workshop Ponto TocandoBandolim.com.br Um workshop Ponto TocandoBandolim.com.br Quero ver todo mundo lá Pra aprender um pouquinho Mais de bandolim Enfim Pra gente ficar Cada vez mais conectado E pro instrumento crescer Obrigado E até o segundo Anaban Vou tocar aqui Um tchau amé Do querido Gilberto Monteiro Gaitista Gaiteiro De gaita ponto Acordionista Fantástico Lá do Rio Grande do Sul Também está no meu disco Obrigado gente Valeu Um beijo pra vocês TocandoBandolim 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 Música 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 Valeu gente, valeu Valeu a todos os entrevistados Obrigado a todos Que estiveram aí conosco Nas entrevistas, nos bate-papos Obrigado gente, vamos encerrando por aqui Valeu, até o ano que vem Valeu gente Obrigado